Boa noite, gente! Paz do Senhor! Deus abençoe a todos! Mais um Aquilo Podcast, mais um programa onde a gente tem um prazer gigante de apresentar pra vocês. A gente já agradece muito a mensagem de todo mundo que tem chegado até mesmo fora do país. Irlanda, Londres, muito obrigado a cada mensagem, a cada entusiasmo que vocês dão pra gente cada vez continuar. E o melhor de tudo é que a gente tá vendo que cada vez mais Jesus tá entrando em lares e mostrando que Ele cura, liberta e salva. Quero agradecer aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Gente, você que quer se tornar nosso apoiador, por favor, vai ser uma honra ter você com a gente. Entre em contato com a gente e acione lá, escreva o nosso canal, acione o sininho, compartilha. Porque cada vez que esse podcast chegar em mais lugares, mais probabilidade vai ter de Jesus salvar uma família. Amém? Fica aí, você com certeza não vai se arrepender com o programa de hoje. Deus abençoe a todos. Maquil Podcast. Deus abençoe a todos. Meus amigos, meus pastores amigos, como é que vocês estão? Pastor Marcos, pastora Hélida, prazer ter vocês aqui no Maquil Podcast. Foi dificultoso, mas veio. Né, pastores? Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. O tempo passou, mas a gente conseguiu aí ter esse tempo precioso que o Senhor preparou. Que bom, pastora. E a pastora, como é que a senhora tá, pastora? Tô bem e é uma honra, né, poder estar aqui. Amém. Nervosa, mas vamos lá. A pastora, a gente fala pouco, pelo jeito, né? Não, mas de conversar, a gente vai conversar e eu tenho certeza que vai ser top, pastora. A ideia é essa, na realidade, né? Ela fala bem. É, pastor. Ela desenrola depois. Me fala, gente, vocês são da onde? Natural? Natural, nós somos do estado de São Paulo, né? Eu, precisamente, interior de São Paulo. É cidade de salto. Eu não sou um pastor de salto, entendeu? Mas a cidade de salto fica ali do lado da Itu, em Dayatuba, não sei se já ouviram falar. Já, já, já. A pastora também? Eu sou da capital mesmo. Capital mesmo? Da capital. E como é que foi esse encontro de vocês aí? Já há muito tempo casado, já? 16? 17 anos. 17? 17, tô um ano na frente de vocês. Tô com 18. 18. 18 de casado, já. Tamo aí nessa jornada, teve uma pausa no caminho, a gente vai falar. Ah, mas amém, amém. O importante é que sempre, tendo pausa, não, quando Cristo entra no meio, as coisas é identificada, né, pastor? Com certeza. Filhos? Três filhas maravilhosas. Que idade, pastor? Giovana com 14, dá pra fazer 15 anos agora. Aí tem a Júlia e a Milena, que são gêmeas, né? Aham. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Dez anos. Como é que é esse negócio de gêmeos, pastor? É um susto mesmo? É. É susto. Susto. Porque o Joaquim, o Joaquim não, a Naara, a Naara, quando ela, a gente foi ver ali, a fazer a parte ali da tomografia, não? Ultrassom. Ultrassom. E aí eram dois sacos gestacionais. Uau. Só que não tinha, não dava pra ver direitinho, e daí a gente voltou depois, dez dias depois, pra ver de novo. Só que nesses dez dias eu já tava já, já tinha caído a ficha, não, você é pai de gêmeos. Só que chegou na hora, só tava Naara. Ah, tinha uma. Só tava Naara, só. É. O meu, no caso, na verdade, assim, ela meio que me enganou, né? Forou de tomar remédio, e eu trabalhava numa empresa de automóvel, e aí ela combinou com um amigo meu, né, de deixar uma lembrancinha, né? Era um sapatinho, né? Aham. Com o exame, né? Com o exame, eu não sabia de nada, de gravidez, nada. Um dia eu tô indo trabalhar, chego de manhã, lá tem um presentinho na minha mesa, aí a hora que eu abro, aí tem um recadinho, ó, e um pedacinho de feijão, ó, só que nem esse grossozinho de feijão, mas eu tô vindo pra alegrar a família, tal, tal. Mas até aí a gente também não sabia, né? Que era gêmeos. Aí eu falei, uau, né? Assim, ó, maravilha, tudo feliz e tal. Aí passa, assim, uns dias, né, porque como hoje é muito mais rápido, né, você saber sexo, saber as coisas, ela voltou a fazer um exame, eu tava trabalhando lá na loja um dia, ela me liga, aí ela pegou, ó, tem uma notícia pra te dar, né? Falei, ah, vai ser menino, esperava um menino, né? O pai gosta, quer ter um menino, né? Falei assim, ó, olha todos esses carros que tá aí na tua frente. Falei assim, ó, você vende tanto hoje, né? Então, você vai ter que vender o dobro, porque você vai ser pai de gêmeos. A senhora passou dessa notícia? Deu essa notícia, sim, pra mim. Que massa, né? Já botou meta, já pro vendedor. Botou meta pro vendedor. E eu lembro que, assim, realmente eu fiquei em choque. Eu fiquei realmente em choque, porque o pastor sabe, né? A vida, ela é um pouco complicada na questão financeira. Você cuida de um filho já é difícil, aí tava vindo outro, a gente tava esperando. Aí vinha o terceiro, mas a gente sempre acreditando, né, que quando Deus nos presenteia com algo, ele vai cuidar. A gente, por mais que a gente saiba que Deus cuida, né, pastor, mas a preocupação de pai, ela existe. Ela existe, ela existe. Eu lembro que naquele dia, quando eu saí do trabalho, né, eu morava na cidade de Salto, trabalhava na cidade de Indaiatuba, cerca de 20 quilômetros. Eu lembro que naquele dia, eu realmente, eu fiquei fora de si, eu peguei o carro na estrada, quando eu fui ver, eu tava na Rodovia do Açúcar, indo embora pra Sorocaba, assim, de tão... Eu fiquei foda do arco. Ficou pensando, pastor. Fiquei pensando, fiquei pensando. Mas você ficou pensando de quantos carros tinha que vender ou... Não, eu fiquei assim, eu fiquei surpreso. Aí volta alguns flashes na sua mente. Eu tô brincando. Volta alguns flashes na sua mente. Claro. Porque, sim, se você começar a contar, assim, se eu começar a contar realmente a minha história desde o início, ela é uma história difícil, entendeu? Tive uma infância difícil, com pai alcoólatra, dificuldade financeira, e me envolvi com droga com 12 anos de idade, e você começar a ver tudo aquilo que Deus tava fazendo por você... Nossa, é impactante, eu sei como é que é. Você entendeu? Eu falei, mas eu, será que eu sou merecedor disso tudo? Se o senhor me presentear, tanta gente que tem vontade de ter filho, não tem um. Eu já tenho um, o senhor já tá me dando dois. A gente se sente indigno, cara. Indigno. Você, 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 não sei se você tá entendendo. Eu já tive esse impacto já. Essa dimensão, assim, que grandeza, Deus, como que o senhor é maravilhoso, como que o senhor faz as coisas, entendeu? E aí vem uns flashes, que eu lembro quando eu era criança, eu tinha esse desejo de ter filho gêmeos e não lembrava, e quando ela ficou grávida, o senhor me lembrou, mas você pediu pra mim quando você era criança, eu tô desde lá da sua infância, eu já tava projetando a tua história. Que toque, cara. Foi muito, foi fantástico. Eu imagino. Porque, assim, eu entendo o que o senhor tá falando, porque quando, eu sempre sonhei muito, eu tinha medo de morrer e não ser pai. Eu tinha um medo de morrer e não ser pai. Eu também. E eu, antes de conhecer, nem pensava em conhecer Deus, né? Mas sabe quando tu tem aquele negócio, assim, de, meio de, aquele católico enraizado dentro de casa, assim, que, meu Deus, aquela coisa, sabe? Então, eu sabia que existia um Deus. E aí, em cima daquilo, quando eu tava no pior dos cenários, assim, sabe? Na pontinha, tu e a morte, assim, um de frente pro outro, eu dizia assim, não me deixa morrer se tu existe. Sim, 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 sim. Não me deixa morrer sem ser antes ser pai. E ele me deu três, né? Então, eu vejo, quando eu olho um pouquinho pra trás, eu só não perco o rumo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico olhando, assim, dizendo, cara... Eu começo a sorrir sozinho, porque são tão lindos e tão bacanas, cada vez um chega a Ana Ara com o jeitinho dela, o Otávio com o jeitinho dele, o Benjamin com o jeitinho dele, sabe? E eu sinto isso aí também. Eu disse, cara, eu nem mereço pai. Eu nem mereço, mas, ao mesmo tempo, é benção demais. É benção, benção de Deus. É benção demais. E casamento, gente? Conta pra mim. Como é que se conheceram? Como é que foi conhecer essa bênção, professora? Meu Deus do céu! A gente se conheceu na igreja, né? Na igreja, ele era já líder de jovens, né? Isso, isso. E eu era... Eu sempre fui da Assembleia, na minha infância, né? Ah, é? Gostou. Aí, quando a gente mudou de cidade, eu parei de ir, mas, na verdade, eu só frequentava, né? Junto com a minha avó, né? A família toda nossa veio da Assembleia, né? Aham. Só que eu achava que era muito preso, né? É, religiosidade. A religiosidade, né? Aham. Então, quando a gente mudou pro interior de São Paulo, eu conheci outras igrejas, né? Comunidades, né? Entendi. Então, ali eu comecei a me encontrar mais. Mas, aí, eu ia em uma, minha avó ia em outra e minha mãe ia em outra. Então, a gente, daí, mudou pra essa que era a Igreja Brasil para Cristo. Aham. E, ali, a gente começou a caminhar, que foi aonde eu conheci ele. Brasil para Cristo. É, Brasil para Cristo do missionário Manuel de Mello, que fez os grandes eventos evangelísticos em São Paulo. Surmei um pouco aquela igreja, né, pastor? Não, é uma igreja, ela é uma igreja grande. Ela tem no Brasil inteiro. Assim, a gente não vê mais tantas placas como tinha antigamente. É, tem uma na rua da nossa igreja lá. É que, assim, a Brasil para Cristo, ela... Na capital, ela é muito forte, na capital de São Paulo. Paraná também, acho que ela é forte. Eu me lembro que o Rio Grande do Sul tinha bastante também, mas depois... Mas, a ênfase dela sempre foi o estado de São Paulo e... Ela era muito focada no missionário Manuel de Mello, que ele fazia, né, os grandes eventos evangelísticos, aonde ele enchia o estado de futebol, aonde ele orava pelas pessoas, as pessoas paralíticas andavam, a surdovia. É uma igreja, assim, maravilhosa, fantástica. Só que ela é... Eu não sei se algumas assembleias também é assim. Algumas ficaram um pouco paradas no tempo, na religiosidade, outras já foram mais avançadas. Na minha cidade, o que aconteceu? Ela era uma cópia, talvez, da Assembleia de Deus, né? Porque ela era uma mistura. Aí chegou um pastor de São Paulo, o pastor Emílio, né? Um amigo meu particular hoje. E ele veio de Guarulhos, na capital, com uma visão já diferente. Entendeu? De colocar o povo para ficar de pé, para louvar a Deus, porque era igual assembleia. Era sentado... Ah, mais inovador. Era aquela coisa. Não sei se você chegou a pegar essa época, que você cantava o hino da harpa sentado. Ah, sim, sim, sim. E você não ficava de pé para levantar a mão. E aí, ele chegou com essa ideia, mudou a igreja de templo, deu liberdade para o povo, mostrou a liberdade da adoração e aí acabou impactando a cidade. E aí, algumas pessoas acabaram se desprendendo da religiosidade e caminhando junto com ele. E outros, com certeza, já vazaram também. E outros, com certeza, já vazaram também. Exatamente. Que é assim que funciona, né? Exatamente. Quem tem aquela coisa presa, gosta, não adianta. Mas existe uma liderança hoje na Brasil para Cristo, que eles querem resgatar isso que Deus falou com o Manuel de Mello, que era o quê? Conquistar o Brasil para Cristo. Uau. E essa conquista é debaixo de poder, de unção, de cura, de milagre. Entendeu? Então, existe já um mover que Deus está trazendo isso de volta. Qual que era o propósito da Igreja Brasil para Cristo? Top. De se mover nisso, de se mover nessa unção, no poder, na graça. Top. E, pastor, e vocês lá de cara já logo casaram? Como é que foi? Então, na verdade, assim, eu conheci a Hélida de vista porque o avô da Hélida, o bisavô da Hélida, foi um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, no bairro onde eu morava. Que era o presbítero Francisco Munhoz, um espanhol, um espanholzão. Então, eu conhecia a família dela, assim, era meio incomum, né? Então, quando a gente estava lá na igreja, a gente acabou se conhecendo, a gente começou a namorar, eu já estava com 26 anos de idade, eu já tinha 26 anos de idade. Já tinha aprontado o que tinha para aprontar. E aí, eu lembro que eu fui num... Eu tinha muita dificuldade, pastor, de relacionamento. Por quê? E eu descobri isso vindo para cá. A questão, eu tinha problema com a minha paternidade. Eu era órfão de pai vivo. Entendeu? Por quê? Porque o meu pai também era órfão de pai vivo. A minha mãe era órfão de pai vivo. Então, eu me retraía muito. E eu lembro que eu fui numa ministração do Silas Malafai na igreja do Nazareno. Você já ouviu falar na igreja do Nazareno? Não. É. Numa ministração que o pastor Silas Malafai, assim, a gente ama quem a gente quer amar. Porque eu era preso. Tanta ferida que já tinha acontecido comigo, até com relacionamentos com outras pessoas. Eu tinha problema de relacionamento, de me abrir. Porque toda vez que eu me abria, eu me machucava. E aí, Deus ministrou no meu coração nesse dia. Falou assim, ó, você ama quem você quer amar. E aí, eu decidi amar a Hélida. Uau. Eu decidi amar ela. E aí, a gente casou muito rápido, né? Dentro de um ano, a gente namorou, noivou e casou. E a pastora também decidiu amar. Sim. Sim. Mas o bacana é que, na realidade, você... Era uma cidade pequena. É uma cidade pequena, mas tem 140 mil habitantes. Ah, não. Mas é uma cidade já evoluída. Já evoluída, já evoluída. E como é que foi essa vinda pra cá, pastora? A vinda pra cá... Aí começa a história? É, eu vou deixar ela aí. Que ela tem mais detalhes que eu. Ela acha que ela consegue. Na verdade, desde que a gente casou, a gente vem pra Santa Catarina, né? Na Lua de Mel, a gente vem. Todo ano a gente vinha pra cá. E ele teve... Tinha sempre o desejo, né? De mudar pra cá. Mas nem passava pela cabeça, né? A gente... A gente tava com comércio na época de vir pra cá. Eu tinha um pet shop, né? Uma loja, ele trabalhando. A gente tava pastoreando a igreja. E... A igreja é Brasil pra Cristo? É Brasil pra Cristo. Brasil pra Cristo. E... E Deus tava já tocando, né? A gente já tava meio inconformado, né? E aí quando a gente fica meio inconformado, a gente já começa a querer arrumar uma solução. Só que... A gente recebeu uma palavra, né? Que a gente ia pisar, né? Em outros lugares. Em outros lugares. Que Deus ia nos levar. Na verdade, né? Antes de contar, talvez, essa história do porquê a gente veio pra cá. Eu acho que Deus, ele veio trabalhando, né? Porque eu sempre aceitei o chamado. Né? Porque na Brasil para Cristo eu fui líder de jovens. Eu fui diácono. Fui consagrado a presbítero. Né? Eu casei nessa igreja. Minhas filhas foram apresentadas nessa igreja. Aham. Só que a Elida, ela tinha dificuldade de aceitar o ministério. Pastoral? Pastoral. Pastoral. Porque você lembra que ela falou que ela era uma frequentadora de igreja? Ela era filha de crente. Vocês estão contando a minha história, eu e a Kelly. É. Ela era filha de crente. Entendeu? Então, eu não conseguia ver nela essa paixão por Jesus. Ah. E eu lembro que uma vez uma missionária veio de Santos, quando minha mãe morava em Santos, e falou que Deus estava colocando um avental branco sobre a minha vida e sobre a vida dela. Como se fosse um médico, onde a gente ia fazer cirurgia. E a gente não entendia. Eu falava, ah, mas eu fazer cirurgia, eu nem gosto de eu ver sangue, eu desmaio. Mas era na questão espiritual, que a gente ia cuidar de vidas, né? Sim. E aí virou pra ela e falou assim, ó, e você tá muito atrás. Você tem que, ó. Você tem que correr. Você tem que correr. Uau. Você tem que vir, você tem que acelerar, porque teu marido tá lá na frente. E você tá pra trás. E aí, nesse período, né, nasceu a Giovana, depois já veio a Gêmeas. Quando a Gêmeas nasce, com um ano e meio depois, o meu pastor, ele fala pra mim que você vai ter que pastorear uma igreja, que era num bairro, lá no Jardim Saltense. Porque saiu um pastor, aí o outro pastor tá com problema e a igreja não pode fechar. Falei, tá bom. Trabalhava secularmente. Ah, é. Pra lidar com a Gêmeas, fomos pra igreja. Dirigia a igreja, inexperiente, religiosidade até o sangue. Batia pouquinho nos irmãos. Batia pouquinho nos irmãos. E a pastora? Então, eu fui, mas assim, se desse pra falar não, né, eu falaria que não ia, né? Mas eu sabia que eu tinha que obedecer, né? E acompanhar. E acompanhar. Só que eu não... Eu achava que pra ser uma pastora, eu tinha que estar ministrando, tinha que estar lá em cima. E as pessoas lá impunham isso, né? Os membros, eram os membros mais antigos, né? E como eles tinham a referência de uma pastora de antes, eles falavam, não, porque a pastora aqui pregava. Então, quando eu cheguei, elas já vieram, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Vai ter congresso, vai ter não sei o quê. Eu nunca tinha participado de um congresso na igreja. Imagina organizar um congresso. Ah, eu tô no fogo já. Chá de mulher. É, chá de mulher. Era tudo. Daí eu me vi, assim, graças a Deus, assim, veio três irmãs ali que me abraçou. Até hoje a gente mantém o contato. O vínculo. Mas, assim, pra mim era peso. Eu não fazia, não era leve. Não era leve. Eu fazia porque eu sabia que ele era pastor e eu tinha que fazer. Mas, assim, de aceitar o chamado, não. Eu achava que eu não... Que pra ser pastora eu tinha que pregar e eu não entendia. Eu não sabia pregar e eu não gostava de falar em público. E quando não tem esse entendimento, meio que vai matando a gente, né? Não, mata literalmente. Não vai matando. Mata. E aí a gente, naquela loucura, né? Porque quando... Às vezes a gente é muito imaturo na questão de que Deus promete, né? Aquilo que o pastor Vanderlei falou. E Deus promete, ah, tá, mas é pra agora. Não, existe, né? Um tempo. Um tempo. Existe uma caminhada, né? E eu até li um texto esses dias falando, né? Quando Deus, ele cria a terra, né? Quando ele fala lá desde o princípio, no primeiro dia, ele cria uma coisa. No segundo, outro, no terceiro dia, outro. Por que que a Bíblia faz questão de falar pausadamente os dias? Porque tudo que Deus faz é em forma como se fosse uma sintonia. As notas são tocadas, assim, na perfeição. Então a sinfonia de Deus, ela é tocada em perfeição. Sim. Entendeu? E às vezes o que a gente faz? Ou a gente quer avançar essa nota ou às vezes a gente quer procrastinar ela. Verdade. E a gente faz isso. E Deus, ele tem um tempo determinado pra cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Entendeu? Então existe um tempo, que é o tempo de Deus e existe um lugar que Deus te colocou. É buscar o equilíbrio, né, pastor? Buscar o equilíbrio. Porque se tu passar a ansiedade, se tu ficar, é procrastinação. Procrastinação. Exatamente isso. É, esse detalhe aí é complicado. E aí eu naquela ansiedade de querer fazer, né, a comparação também, ela mata a gente. E a gente quer ser o melhor, né, eu quero ser melhor que aquele lá, eu quero ser melhor que aquilo. Por quê? Porque realmente a gente não conhece Jesus de verdade. A gente não tava fazendo, eu não tava fazendo pra Deus, tava fazendo pro homem. E aí eu fui matando minha esposa, fui matando minha casa. Porque eu trabalhava de dia, chegava à noite e era todo dia. Ou visita um irmão, ou faz uma campanha aqui. Igreja, igreja, igreja. Igreja, igreja, igreja. E ela com as gêmeas, de um ano e três meses, né? Com o peso ainda do ministério. Com o peso do ministério muito forte. Eu lembro que eu fui consagrado ao pastorado, foi em maio de 2016, no grande templo lá da Pompeia. Uns 30 dias antes de eu ser consagrado ao pastorado, ela começou a ter já uma crise. Que ela não queria, que não queria, que tava pensando em separar. Começou a ter uma crise. Uau. Pedindo a separação. E aí eu naquela loucura, né? Na religião. Mas como você vai me fazer passar essa vergonha? Como você vai fazer isso comigo? Fiz o curso o ano inteiro e tal. Pra querer ser pastor, que não sei o quê. Nossa, religiosidade é um quadrado. Cara, assim, na veia. Como fosse mais pesado do que ela. Ou seja, ela tava pedindo socorro e eu não tava enxergando. Eu não conseguia enxergar. Aí meus pastores foram, conversaram com ela e tal. Fui lá, fui consagrado pastor. Aí passou mais uns meses. Aí vira o ano de 2017. Realmente daí ela fala que quer se separar. Nossa. E aí o pedestal, né? Cai, né? O cara que tá lá em cima, o orgulho. Cai lá embaixo e fala, e agora? Dirigindo igreja. Olha a vergonha que você vai me fazer passar. E não entendi o motivo. Não entendi o porquê. Né? Mas conta aí um pouquinho. Mas pastora, o que que pesou mais? Foi a função mesmo do ministério, né? Em si? Ou a situação da senhora tá vivendo isso já sem o marido dentro de casa há muito tempo? Sem o pai pras filhas? Sem o marido? Porque na realidade, quando a gente passa a ser o serviço demais, acaba que fica desfuncional a casa. Totalmente. Desfuncional. Daí cai de repente sobre a mulher umas responsabilidades que, ao natural, a religiosidade, ela entrega de bandeja e te vira. É, pra mim foi, acho que o peso mesmo, né? Porque como eu não aceitava, eu falava assim, pra que que eu tô fazendo? Às vezes as pessoas vinham pra pedir um conselho, mas às vezes eu falava assim, meu Deus, eu tô pior que ela. E não podia falar nada. E não podia falar nada. E tem que ficar aguardando, né? Porque eu já não sou uma pessoa de falar. E aí, se eu fosse falar com ele, não ia ter tempo, ou não ia ouvir, né? Por conta da situação. Então, eu trabalhava, né? Eu trabalhava só os fins de semana numa empresa. E aí, eu conheci um rapaz lá dentro da empresa. E é aquela coisa, né? Começa com nada a ver. Não tenho nada a ver. E aí, a gente começou a conversar, mas era sempre assim, junto, né? O café, né? No horário de café. E quando eu vi, eu já tava assim, presa, né? Naquela situação. Com sentimento. Aí, eu ficava com aquele sentimento. Mas, no fundo, eu falava assim, nossa, mas eu sou uma pastora. Tipo, eu ficava presa nas duas, né? Até que chegou realmente, de fato, eu comecei a sair com a pessoa, sem ele saber. Só que aquilo me sufocava. Porque, na verdade, eu tava tentando achar uma fuga, né? Eu queria uma fuga pra... E não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha pra onde correr. Então, aí, depois, ele descobriu, né? Aí, ele descobriu e aí... Tava separado. A gente já tava separado, né? Quando ele descobriu. E quando ele descobriu, pra mim, foi um alívio. Porque eu nunca teria coragem de contar. Nunca teria coragem de contar. Então, na verdade, a minha... Eu pedi a separação justamente que era por conta disso. Porque eu sabia que ia acontecer algo, né? Mas, na verdade, eu não conseguia... Se eu tivesse, no caso, acho que chegado, e ter falado abertamente pra ele, ó, tá acontecendo isso, né? Tá acontecendo aquilo. Eu não quero, né? Mas a situação... Mas, não, a gente é religioso, né? Então, eu tava errada, não procurei ajuda e eu caí. Cara, é como o diabo é sujo, né, cara? É, e a questão até a própria... A própria... A igreja, ela não tá preparada pra isso. E é o que a gente entendeu depois. Como que um pastor, ele tem que ser cuidado em algumas áreas. Sim, sim. Como que ele tem que ser cuidado. Porque ela pede a separação pra poder ir atrás dessa fuga. Aham. Você tá entendendo? E aí, existe um problema também, não só da religiosidade, é que a Hélida é filha, né? É filha de um pai que ela não conhecia. Eu tinha, então, na minha vida, era a falta de paternidade. Eu nunca percebi isso. E ela cobrava de mim o quê? A paternidade. E eu não era o pai dela, eu era o marido. Uau! Então, na minha infância toda, assim, se eu for ver, eu tinha, assim, dez amigos e uma amiga fiel, entendeu? Então, eu sempre me relacionava com os meninos. Aí, às vezes, as meninas falavam assim, ah, mas você não faz amizade? Não, é porque eu falava assim, os meninos não são falsos, as meninas são falsos, entendeu? Mas, na verdade, eu queria o carinho deles, né? Então, era essa fuga, né? Mas, e seu pai funcionava dessa forma também? Muito trabalho? Eu não conheci meu pai. Ah, não conheci. Eu não conheci mesmo. Não tenho nenhum registro dele. Fui conhecer ele e eu já estava casada. Que eu fui atrás, né? É, que a gente foi atrás. E aí, eu conheci ele, mas também foi só um final de semana ali. E depois ele faleceu, né? Então, eu não tive o contato mesmo, assim. Ou seja, ela tinha esse problema de paternidade e ela queria em mim. Achar. Que eu também não tinha. E eu não sabia, eu achava que era ela que tinha problema de paternidade. Nossa. Que loucura. Porque como eu tive muito problema com o meu pai, aquilo até que o pastor falou ontem, meu pai, eu com 10 anos, o meu pai falava, você vai ser maconheiro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Às vezes eu estava comendo comida, meu pai tirava o prato e jogava no chão, bêbado. Você não vai comer não, você é maconheiro. Eu com 11 anos de idade. Uau. Você está entendendo? E aí, o que eu falei? Quando eu tive minhas filhas, eu falei, eu vou dar tudo ao inverso do que meu pai deu para mim, para elas. Então, assim, as minhas meninas, elas são as minhas princesas. E aí, ela sentia ciúmes, às vezes. Porque eu dava aquilo para elas, para as meninas, e para ela, não. Só que eu não era o pai dela, eu era o marido. Nossa, deve ter sido... Você está entendendo? Você está entendendo? E aí, cara, a gente entrou nesse processo da separação. E faltou um pouco de diálogo dos dois também, né? Faltou, acho que, tudo, pastor, diálogo. Eu era um cara muito seco. A gente era muito imaturo, na verdade. É que você vai seguir nos ciclos, né? Líder de jovens, já passa para outro, já passa para outro. E sempre tem que mostrar o superficial. Porque se mostrasse o interior, era a fraqueza. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, nesse processo de separação, acho que foi, assim, o momento mais difícil da minha vida. Foi um momento de muita dor, de muito choro, né? Porque eu era muito apegado com as meninas. Eu lembro que eu chegava em casa, eu demorava para descer do carro, porque todo dia que eu chegava, elas vinham correndo. Aí eu chegava em casa, não tinha ninguém. Nossa. Eu ficava quarenta, uma hora, às vezes, dentro do carro, chorando. Sem entender o que estava acontecendo, porque até eu não sabia. A gente desconfiava que tinha algo errado, mas não sabia. Entendeu? Então, foi um momento de muita luta, de muita busca. busca, de buscar muito a Deus em oração com alguns amigos que estavam próximos. Aí, buscamos ajuda depois, né? Pastor José Gonçalves, no SOS Casamento. Onde lá foi, assim, descaradamente aberto tudo o que aconteceu. E houve um divisor de águas. Mas, mesmo passando por lá depois, não teve jeito. A gente realmente se separou. Não mereceu. Não conseguia mais. Não conseguia. Teve um fato. É que, na verdade, eu esperava que ele não me perdoasse, entendeu? Quando ele descobriu para mim, eu queria que ele chegasse e falasse, não, é eu que não quero. Porque eu não queria me separar. Mas eu queria que daí ele resolvesse o problema, vamos supor assim. Só que daí, quando ele descobriu, ele chegou para mim e falou assim, eu te perdoo. Então, aquilo para mim foi um choque, né? Porque eu não queria aquela resposta. Eu queria que, realmente, ele desse o início de uma separação, né? Para ele ficar na conta dele. É, para ficar na conta dele. Mas, daí, quando ele falava, eu te perdoo, só que daí caiu para mim, né? Então, no caso, eu não me perdoava. Eu não conseguia me perdoar. Por nada, né? Eu falava assim, não é justo, né? Daí, eu começava a lembrar. Ele é um bom pai, ele é um bom marido, né? Sim. Aí, você começava a pesar, né? Na balança dele, eu falava assim, eu não me perdoo. Então, não tem como conviver, né? Com essa situação. Porque a Hélida, ela sempre foi uma pessoa muito discreta e muito respeitadora. Aham. Entendeu? Assim, sim. Tipo, no meio, ninguém pudesse nem imaginar. Nem imaginar, porque tinha, às vezes, né? Colegas meus que cantavam ela antes da gente casar. Aí, ela vinha e contava para mim. Ela contava para mim isso daí. Então, eu não conseguia acreditar nisso. Entendi. De chegar nesse ponto. Então, mas como eu estava se buscando muito a Deus, estava passando por essa prova. E assim, realmente eu vivi o que Davi falou num salmo. Não lembro qual salmo que era, que ele fala assim, Senhor, eu levei as multidões a te louvar. Eu louvei junto com eles. Só que hoje a minha alma está abatida. E os meus ossos chegam a doer, que chegam a estralar. Era uma luta espiritual tão grande que eu sentia isso, pastor. Eu ouvia os ossos, meus ossos estralaram. E aí, eu lembro que a minha pastora, ela chegou em mim e falou assim, ó. Você vai acontecer isso. E quando a tua esposa vir falar com você, você vai perdoar ela. Você vai perdoar porque você pregou a tua vida inteira sobre perdão de relacionamento. Porque a gente era líder de casados para sempre. Então, tudo aquilo que eu falei no altar, eu não podia jogar por terra. Porque existiam casais que a gente ajudou a não se separar através de uma ministração que eu tinha falado. Nossa. Você está entendendo? E aí, mesmo assim, eu não consegui segurar. Aí, realmente, eu que pedi, falei, eu não quero mais, né? Porque ela ainda manteve contato com o rapaz. E aí, quem acabou se envolvendo com uma outra pessoa, fui eu. Mas, assim, antes de começar isso, pastor, esse de dentro para fora, assim, de ver essas lacunas de paternidade, essas coisas que vocês já estavam sofrendo sem perceber, foi quando vocês realmente começaram a buscar a Deus de uma forma em pró de vocês ou em pró do casamento? Então, a paternidade, nós, foi resolver aqui. Resolveu aqui, mas eu já, na minha separação... Ah, entendi. Mas, não, na minha separação, eu conheci uma ministração do Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio foi um divisor de águas na nossa vida. Que ele falava sobre nós somos seres, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Eu falei, uau, o que esse cara está falando? E fazia sentido. Porque nós, religiosos, buscamos ser o supercrente. Então, quando a gente jejua e quando a gente faz uma consagração... Ah, a gente acha que vai... É o crente uau, uau, que o pastor Luiz Hermínio fala. E a ordem das coisas é diferente. Nós somos seres espirituais. Deus nos gerou no teu espírito. E aí, quando eu entendi isso, aí eu comecei a só ouvir o Luiz Hermínio. E o Luiz Hermínio, ele tem um livro que fala paternidades para as nações. E aí, eu li alguns... Primeiro, né? É, é isso. Aí eu comecei a ler esse livro dele e já comecei a entender, assim, alguma coisa sobre paternidade. Só que eu estava separado e tinha me envolvido com uma outra pessoa. Já estava realmente separado. Não aguentei segurar um reggae. Comecei a beber cerveja de novo, menininha nova, aquelas coisas. E aí, eu lembro que um dia eu cheguei no meu apartamento, era um culto de santa ceia. E eu entrei no banheiro e ouvi uma voz no meu ouvido. E a voz falou assim, ó. Uma voz audívida. Ainda existe uma unção sacerdotal sobre sua vida. Uau! E eu senti com uma mão, colocou a mão aqui, assim, ó. Atrás, assim, na minha nuca, assim, ó. E eu caí de joelho no chão, no banheiro. O senhor sozinho dentro do apartamento? Sozinho dentro do apartamento. Sozinho. E ali eu caí em arrependimento. Falei, senhor, eu aceito. Nossa, pastor. Falei, eu aceito. Eu acredito nisso. Foi ministrado sobre a minha vida agora. E ali foi um divisor de águas. Aí eu cheguei pro meu pastor. Ele morava no mesmo prédio. Falei, pastor, eu vou voltar. Não sei se a minha família vai voltar pra mim. Porque eu também não queria. Independente se Deus vai restaurar o meu casamento ou não. Nossa, forte. Eu vou ser obediente. Eu vou voltar a frequentar a igreja. E eu voltei a frequentar a igreja. E os religiosos te fulminando. Ah! Os religiosos. Porque tem toda uma estrutura de orgulho do homem. O machismo. Porque isso compõe também a religiosidade, pastor. A religiosidade compõe. E aí a igreja, por isso que eu falo. De dez, talvez dois, quer te abraçar. Sete, quer te matar. Aham. Para poder falar. E Deus falou assim, você não vai sair daqui. Por quê? Porque eu vou honrar você aqui nesse lugar de novo. Uau! Vou te honrar de novo nesse lugar. E aí passou alguns dias. A gente tinha alguns amigos em comum. O genro do pastor é muito meu amigo. E uns cinco anos atrás ele tinha passado pelo mesmo problema. Mas era ele que tinha acontecido algo com a esposa. E ele falou, não vou te deixar na mão. Porque se não fosse você, o meu casamento hoje não estaria restaurado. E aí ele estava conversando com ela. Eles estavam conversando sem falar. Arrumaram uma janta e aí ela estava lá. Eu fiquei... Fiquei surpreso, sabe? E aí, a partir daquele dia... Mas a pastora sabia? Ela sabia. Sabia. Ela sabia. Ela já... É que na verdade, quando ele se relacionou com outra pessoa, para mim, eu já sabia que a gente ia conseguir entrar num acordo. Porque falava assim, faltava ele passar por isso. Você entende? Eu não ia aceitar voltar se ele não tivesse passado pelo mesmo. Porque é aquela coisa, você está louca, está apaixonada, está... Então, quando ele falou para mim assim... Ele mandou uma mensagem para mim. Eu estou com uma pessoa agora. Aí eu fiquei em paz. E eu já não estava mais com a pessoa. Só que eu também nem falei para ele. Fiquei... Sim. E eu fui numa igreja. Nesse tempo que ele estava com essa pessoa. E eu não conhecia ninguém naquela igreja. Eu fui. Duas amigas me convidaram e eu fui. E a moça que estava ministrando me chamou. Chamou lá na frente e falou assim... Você é uma pastora. Você ainda é uma pastora. Independente do que você está passando. Aí aquele dia me quebrou, né? Porque eu falei assim... Meu Deus do céu. Eu estava fugindo disso e... Aqui ninguém me conhece. E uma amiga também minha, muito querida... Porque a gente... Quando a gente está nesse... Nesse estado, a gente fica cego, né? É cego para tudo que... Vem falar de Deus, vem falar da igreja, você não quer saber. É disparada a realidade, né? Aí uma amiga minha no carro, chamou eu lá na porta da minha... Iam pessoas na casa da minha avó, às vezes eu não atendia para falar comigo. E aí essa amiga, eu não quis deixar ela na mão. Aí eu saí para atender ela, ela me colocou dentro do carro. Daí ela começou. Ela falou assim... Você lembra quando eu ia na sua casa? Você ministrou sobre eu, sobre meu marido, né? Você me ajudou. E o que você está fazendo agora? Ela me deu um choque de realidade, sabe? Ela faltou me pegar assim, me chacoalhar. Aí só que eu também não falei nada. Eu comecei a chorar, entrei para dentro da casa e ali eu fiquei, né? Eu falei assim, é, realmente eu preciso... Comidando, né? É, eu fiquei. Eu falei assim, me deu um choque mesmo, assim, de realidade. Deus é especialista de mostrar o interno, né? É, mas assim, é romântico, né? A gente ouvi tudo isso, né? É romântico. Mas assim, era uma coisa espiritual muito forte, né? Você foi num retiro de mulheres, quando a gente se separou. Aí a missionária Marlite falou algo, né? Com os seus olhos. Com os seus olhos estavam tampados, mas Deus ia mostrar. E conta o que aconteceu. O que aconteceu? Conta aí. Não lembro. Você pegou o telefone... Quer te ligar? Não, você pegou o telefone do rapaz que estava trabalhando na casa da tua prima. E aí quando você viu, a mulher falou assim, ah, não está acontecendo nada. O moço que ela estava, a mãe dele estava fazendo um trabalho. Ah, sim, sim, sim. Ah, entendi. Entendeu? Como que foi? Eu não consigo lembrar de detalhes. Eu sempre peço, toda vez que, depois que eu passo isso, eu sempre falo pra Deus que eu queria que caísse nos detalhes, né? Nos detalhes. Mas foi isso. Uma missionária falou que Deus ia abrir meus olhos. E aí eu vi, sabe, detalhes, assim, de trabalho sendo feito, né? Pra família, pra tudo que estava acontecendo, né? Então daí ali eu já fiquei, né? E aí eu realmente rompi, né? O relacionamento. Porque na verdade é uma coisa assim, eu acho que é só quem passa, né? Pra entender. É, a gente não... Eu estava ali, né? Porém, eu sabe... A gente sabe que é errado, mas a gente não consegue sair. A gente fica realmente preso, né? Preso de uma forma que... A pessoa, às vezes, fazia planos com você, daí eu olhava e falava assim, não, mas eu não quero. Eu não quero. Tipo, eu não queria, mas também não conseguia me livrar, né? Sabe que a realidade é outra, né? É, eu imaginava, assim, aniversário das minhas filhas e falava assim, como? Como? Não tinha lógica. Nem com ele, nem com uma outra pessoa, né? Eu falava, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? A família inteira. E aí eu sei que eu acordei, né? Eu acordei e aí quando ele falou que ele estava com alguém, aí eu fiquei em paz, fiquei bem quietinha. Só esperando. E tipo assim, e a dor do arrependimento, que querendo ou não, existe uma diferença, né, pastor? O arrependimento do remorso. Que foi a primeira vez nossa, foi o arrependimento do remorso. Quando a gente foi indo pro... Porque dá aquela dor, mas é uma dor que, sabe, mas quando Deus tira as escamas mesmo assim, te mostra uma realidade de vida, cara, cara, aí dói. É, eu sempre fui muito, muito questão da família. Embora eu tinha a religiosidade cravada em mim, eu não me casei pra me separar. Sim. Entendeu? E não passava na minha cabeça, minhas filhas estão morando com outro homem dentro de casa. Sim. Entendeu? E assim, eu sou muito fácil pra perdoar. Porque quando eu quero justificar o perdão de alguém, eu volto pra um lugar de onde Deus me tirou. Se ele foi capaz de me tirar daquele lugar que só eu sei onde eu estava, que as pessoas sabem o superficial, mas eu sei onde eu estava e mesmo assim Deus me perdoou, quem sou eu pra não perdoar a minha esposa? Imagino. Entendeu? E eu lembro que o pastor José Algonçalves falou assim pra mim, lê o livro de Oseias, falou assim, e assim você vai fazer com a tua esposa. E aí eu lembro que o Espírito Santo falou pra mim naquele texto que fala, marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Se Cristo ama uma igreja que pisa na bola toda hora, que negligencia ele toda hora, quem sou eu pra não perdoar? E não vai só isso, só na questão do perdão. Quem sou eu pra interromper o futuro das minhas filhas? Quem sou eu pra interromper o futuro dela? Eu podia muito bem falar, porque a minha humanidade gritava, não, não quero. A minha masculinidade falava, não. Mas o sacerdote falava, sim, perdoa. Perdoa, perdoa. Eu tive um tempo, sabe, pastor, que eu tomei um banho de um espírita. O cara ali, o cara, meu pai. Meu pai é espírita até hoje, né? Só que ele me deu uma lição de vida e eu nunca mais esqueci, assim. Eu tava vivendo um tempo onde praticamente a gente, eu saía do trabalho, do trabalho pra casa, da casa pra igreja, igreja casa, casa trabalho. E a gente já não tinha mais tempo um pro outro. E o nosso casamento chegou no abismo. Ali, ali, faltou muito pouco. E começou a vir essas brigas, né? E dentro dessas brigas, às vezes umas mais intensas, outras menos. Só que, cara, chegou um momento que, cara, o diabo botou na minha cabeça que não era mulher pra mim. E o Otávio tinha um ano de idade, o mais velho. E aí, é, um ano e pouquinho. E eu disse, cara, vamos separar? Vamos separar, vamos separar, vamos separar. Só que a voz do meu pai, ele sempre fez muito sentido, assim, na minha vida. Se o meu pai dissesse assim, Filho, faz o que tu quiser, aí eu acho que eu tomaria coragem e ia fazer mesmo, sabe? Mas aquele dia que eu fui falar com ele, eu fui basicamente, minha equipe de um, sabe? Um norte. E aí, sentei com ele, no momento que eu falei, Pai, tô pensando em chutar o balde, cara, não aguento mais aquela mulher, eu quero ir embora. Ele olhou pra mim e disse assim, cara, tu é um moleque. Uau. Tu é um moleque. E eu disse, mas por que, pai, você nem sabe o que eu passo em casa? Ele disse, cara, independente do que tu passa em casa. A vida de um homem, ela consiste de um momento que monta uma família pro resto da vida. Então, independente daquilo que tu acredita ou não, o homem nasceu pra casar com uma mulher. Cara, eu olhei e disse, meu Deus do céu. Eu fui em crise pra casa, sabe por quê, gente? Porque na minha cabeça, eu esperava o momento certo de expulsar o demônio do meu pai. Meu Deus. Por ele ser espírita. E o cara me deu uma lição do senhor evangélico. Sim, sim. E aquilo, cara, aquilo mudou muito a minha cabeça no sentido de que eu tava olhando, eu tava sendo tão egoísta que eu tava olhando na essência do Diogo, coitadinha do Diogo. O Diogo tava brigando demais. Mas eu não tava, ele tava falando pra mim, peça atenção no teu filho, tu tem um filho. Se liga, né? Acorda, tu tem um filho que tá crescendo, que vai crescer sem pai, vai crescer. Todo disfuncional. Todo disfuncional, exatamente. Entendeu? Então, cara, em cima daquilo ali, eu acho que, basicamente, eu acho que acontece com muita gente hoje, sabe, pastor? Sim. Essa disfunção, porque o diabo, quando ele quer destruir uma família, ele não quer destruir só um homem e uma mulher. A geração. Ele quer arrebentar com a geração no meio, cara. O pastor Juscelio fala isso, né? Que quando o inimigo, ele ataca o casamento é porque ele quer atacar a geração. E ele só ataca a geração que vai ter o futuro certo, né? O sucesso, né? A geração que vai levantar a bandeira do evangelho, que vai incendiar a nação. E eu acredito muito nisso. Eu acredito também. Aí você falou da questão do arrependimento, como foi? Aí é um processo. É um processo difícil, não só nós, né? Porque a separação, ela não atinge o casal. Ela atinge a família. Sim. Ela atinge os amigos. Ela atinge a mãe. Ela atinge a avó. E você, em momentos de desequilíbrio, você ofende pessoas. Você machuca pessoas. Você faz coisas que você jamais iria fazer. Ah, o caminho de volta é... Ah, volta. Você tá entendendo? Só que assim, eu sou muito... Graças a Deus eu tenho, não sei... Não é dom, né? O perdão não é dom, né? É decisão, né? E assim, eu consigo perdoar fácil. Entendeu? E aí existiu toda essa construção de perdão da minha sogra, da avó dela, né? Ela com a minha mãe. Mas eu acho que onde a gente enfrentou mais dificuldade foi dentro da igreja. Cura, né? Porque quando a gente volta, eu já tava indo pra igreja, e eu peço pro pastor. Pastor, me deixe no stand-by. Deixa eu quietinho aqui. Ainda tô reconstruindo algo que Deus tá fazendo. Aí se passam uns 5, 6 meses, o pastor, numa santa ceia, pediu pra eu fazer uma oração e dar a benção apostólica. Eu fui orar, dei a benção apostólica. É a hora que eu desço do altar, o pastor Elião. Nossa, pastor Emílio, eu te amo. Homem de Deus. Ele é um cara que se te ver aqui, ele vai te abraçar. E ele, cabo culto, ele quer sair pra fora, que ele quer cumprimentar pra todo mundo. Aí tinha uma roda, assim, nele, assim, com o dedo na cara dele. Onde já se viu? Explícito, assim? Explícito. Se eu não sei isso, a gente vai sair da igreja, que não sei o que, tal, 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 tal. Ele deu uma mão, perdeu 3 famílias. Ele falou, pode ir. Pode ir, porque você não tá na mesma visão que eu tô tendo. Perdeu 3 famílias, foram embora. Ele falou assim, eu prefiro que vocês vão pra outra igreja e eu não perco o pastor Marcos, a pastora Elião. Uau! Homem de Deus, cara. Homem de Deus, nessa vida, homem de Deus. Me via, às vezes, num prédio com um engradadinho de cerveja. Aí ele vinha, vem aqui, eu quero te dar um abraço. Eu te entendo, pastor, ele falava. Ele não sabia o quanto que aquilo era valoroso, o quanto que aquilo me dava coragem pra sair daquele lugar. Caramba, homem de Deus. Homem de Deus. E aí foi se passando o tempo, comecei a ministrar na igreja de novo, né? Graças a Deus, talvez, que a gente ministrava, almas se convertiam ao Senhor, pessoas se arrependiam. E passou mais um tempo, aí Deus realmente decreta, realmente, né? A nossa restituição ministerial naquele lugar, onde o pastor, ele nos convida pra dirigir uma igreja que o pastor também tinha entregado. Uau! Aí a gente volta a dirigir igreja com a mentalidade totalmente diferente. É, eu ia perguntar aí, nesse tempo, pastora, a mentalidade ministerial. Totalmente. Ah, mudou, mudou, mudou. Trouxe mais autoridade. Sim. Não só a mentalidade, né? Eu posso falar, porque ela é uma outra pessoa. É uma mulher de oração. Hoje ela é uma mulher que lê a Bíblia. É uma mulher que faz devocional. Eu não fazia nada disso. Nada. Hoje você vê, realmente, faz jejum. É uma mulher transformada, já nesse sentido, né? E aí a gente foi assumir essa igreja pra chegar na primeira pergunta que você fez. E aí quando a gente chega na igreja também, a igreja também tá toda disfuncional. Eu tive um problema lá com o pastor, com os membros da igreja. Coisa assim pesada, não tá nem pra falar aqui. E a gente chega e quando a gente desce do púlpito da posse, aí vem uma missionária e fala assim, ó, vocês vão ficar pouco tempo aqui. E Deus vai levar vocês pra outro lugar. Vocês não vão ficar aqui. Vocês vão fazer a malha e vocês vão embora. Vocês vão passar muita luta aqui. Legal, vocês vieram aqui pra... Vocês estão aqui pra apanhar. Pra apanhar. Mas vocês precisam aprender, precisam dessa lição pra onde eu vou levar vocês. Primeiro dia, imagina. Aí eu já... Que legal, cartão de boas-vindas. E aí a gente ficou... Foi uma gravidez, eu acho, né? Nove meses lá, né? Nove meses. Aí, nove meses que eu fiquei lá. Coloquei tudo aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. A igreja mudou totalmente aquele âmbito de religiosidade. Mas eu continuava a trabalhar secularmente. Trabalhava secularmente e pedia conta. Pra poder atender a igreja. Pedi a conta pra poder atender a igreja. Fiquei lá firme, né? Na igreja e... Aí tudo aquilo que eu tinha passado no meu casamento. Questão de discipulado. Que a igreja, ela não conseguia introduzir discipulado. Que é o nosso GPS. Eu fui implantando tudo isso. Aí Deus pede pra mim. Não, você não vai mudar só isso. Você vai realmente mudar a igreja. Aí eu fiz o que o pastor Vanderlei fez. Desmontou o pulpo. Mudou de lugar. Fiz tudo. Virou dos avessos. Pulpo tudo no mundo me chamando de louco. Você é doido, pastor? A igreja tá arrumadinha. Que nem Noé foi construir a arca. Aí a hora que eu inverto, faço tudo. Tá tudo pronto. E Deus me apertando. Porque é Deus que provoca. Quando você não ouve a voz de Deus pra você se movimentar. Deus começa a provocar situações. Exatamente. Eu era preso no meu trabalho. Eu trabalhei por nove, quase dez anos na Toyota de Naituba. Na concessionária. Aí fui pra Toyota de Campinas. Fiquei mais dois anos e meio. Era o meu trono a Toyota. A de Naituba. Eu não queria sair dali nunca. Só que pra Deus cumprir o propósito, ele tinha que falar. Foi eu que te dei. Eu tô pedindo pra você me entregar. Aí você não entrega. Eu entreguei, mas fui pra outro lugar. Então, olha os caminhos que Deus fez. Eu ia pra Campinas, ficar cansado. Porque a viagem era maior. Fui dirigir a igreja. Aí lá, não tava aguentando mais trabalhar. Aí eu pedi a cota. Pra Deus poder nos movimentar pra esse lugar aqui. Onde a gente chegou. Tá aí, mas vocês conheciam o balneário, mas era só de visita. Mas como veio essa região aqui? Então, é assim, ó. Eu comecei a vir pro Luiz Armino nas conferências. Ah, tá. Entendi o norte. É, comecei a vir. Tanto é que a gente congregou com o Luiz uns quatro, três, quatro meses. Quatro meses. Os quatro meses. O Luiz Armino me converteu em 2011. Ah, é? Vendo ele por TV, cara, em 2011. TV, bacana. 2011, é, 2010 pra 2011. Foi vendo a administração dele que a sementinha foi plantando, 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 plantando. E eu nunca mais vou esquecer da administração que a noiva não é uma prostituta. Ah, a noiva adulta, né? A noiva adulta. A noiva adulta. Tem um livro dele que fala. É. E foi ali que eu dizia, cara, esse cara é muito louco. Ele é louco, ele é chapado. Ele é chapado. Porque na realidade hoje ele é de boa, mas lá atrás, quando ele ministrava, ele era muito louco. Ah, mas ele é chapado ainda. Ele gosta de chapar. Ele era muito louco em relação à forma como ele ministrava. E aquilo me chamava atenção. Porque eu, quando eu me converti, pastor, a primeira coisa que eu, na hora, fui fazer foi o quê? Era a mentalidade que eu tinha. Fui numa loja e comprei dois ternos. Uhum. Entendeu? Que era o biotipo do crente. Pra ser crente, você tem que ter, né? O terno e a Bíblia embaixo do braço. Tinha que, de uma forma estética, do lado de fora, o superficial, mostrar. Ó, mudei. Mas o interno, isso aí a gente vê depois. Uhum, é isso aí. E aí eu me lembro que eu, pô, eu parecia uma caixa, assim, porque era aquele externo quadrado, pastor. Parecia o Renato Aragão. Meu Deus, cara. Olha, até hoje eu dou risada, cara. Tá lá o interno, lá guardado. Tá guardadinho. E, então, eu demorei muito tempo pra... Eu saí daquela bolha, sabe? Porque eu vivia... Eu me sentia no lugar certo, mas com a forma diferente de ver as coisas. Porque eu era do mundo louco. Sim. Eu era de uma outra vibe. Eu era de uma outra, sabe? Outra linguagem de falar, de... Ah, igual eu também era. De ministrar, entendeu? Eu tinha facilidade de entrar numa boca de fumo e ministrar a palavra, como os outros que não tinham facilidade. Então, eu vi que tinha algo errado comigo. E aí foi onde entrou o Luiz Hermínio. Que ele era esse cara, entendeu? Que ele tinha o dom de entrar na boca de fumo, mas ele tinha o dom pra ir no skatista, ele tinha o dom de ir no surfista. E isso aí foi me chamando a atenção, atenção, atenção. Então, eram dois caras que me acompanharam muito. Foi o Luiz Hermínio e o Lázaro. O Lázaro. O cantor? É. Ah, o que me resgatou. Entendeu? Eram os louvores da época, né? E aquilo me chamava muito a atenção. E aí veio a transformação. Mas como é importante, né, cara? E o pior é que isso ainda existe hoje, pastor. De uma forma diferente, mas existe. Sim. Né? A mudança de cara tem que vir superficialmente. Exatamente. Mas é aquilo, né? Tem que ser quebrado, né? É, tem que ser quebrado. O que acontece hoje, né? Não sei. Aqui eu não vi isso ainda, mas quando você é inserido na igreja, no sistema religioso, Pelo menos onde eu estava, a maioria das igrejas estavam desse jeito. Se você era um cara bacana, você era um cara legal, você já era inserido numa liderança pra você liderar algo que você não sabe o que é. E aí daqui a pouco você já estava em outra liderança e outra. E quando tiravam isso de você, você não tinha mais nada. Aí o que acontecia? A pessoa não entendia, ela não sabia quem era Deus. Ela não sabia o que era um plano de redenção. Ela não sabia a base do evangelho. E aí sabe o que acontecia? As pessoas ficavam dois, três anos na igreja e depois elas se afastavam da fé. Por quê? Porque elas não tinham isso. Entendeu? E as igrejas, elas precisam voltar até isso. A pessoa chegou na igreja, né? Ela teve um encontro com o evangelho. Ela precisa entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. O plano da cruz. O plano da cruz, quem é Deus, a criação. Não chegar e colocar a pessoa lá no sistema religioso e isso rodar, 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 rodar e só matar as pessoas. Entendeu? E teve uma função de uma empresa, né? Exatamente isso. Realmente não tem um verdadeiro encontro com Jesus. No começo é bacana porque ela está saindo de algo ruim e conhece algo bom. Mas você precisa se aprofundar nisso que é maravilhoso. Entendeu? E aí a nossa vinda para cá foi isso, né? Deus começou a apertar. Já era para a gente ter vindo há dois anos antes, né? Há dois anos. Mas mesmo assim eu preso com medo, né? Com três filhas, mulher. Como que eu vou vir para cá sem trabalho? Uma mudança. Uma mudança. Aí eu na Toyota de novo lá e converso com uma vendedora. Não, o salário aqui é assim. Desanimei. Fiquei. Aí fiz entrevista em Criciúma, na Toyota de lá. Estava quase tudo certo. Um chamava. Ah, não deu. Fechou a vaga. Falei, tá bom, Deus. O senhor quer me levar aqui? O senhor vai me levar, mas eu não posso ir sentar se eu não tiver empregado. Não tem como. Aí passa dois dias, a Audi me liga. O gerente fica comigo há quase duas horas no telefone. Né? Então eu falei, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Essa movimentação que Deus quer fazer, ele vai suprir, né? Ele tá me dando algo que eu pedi pra ele, né? Sim. Aí passa dois dias, aí eu, ó, deu certo aqui e tal, preciso que você esteja aqui amanhã, você consegue vir. E o senhor lá em São Paulo? Eu lá em São Paulo. Peguei, não consigo, amanhã eu tô aí. É meia-noite eu saí, né? De casa. Vim com uma das gêmeas que quis vir comigo e não quis deixar sozinho. E eu tenho um amigo aqui, que ele é da mesma cidade que eu. Sim. Que mora aqui no bairro Ilhota e Itapema. E quando a gente vinha, a gente sempre ficava na casa dele, que ele aluga a casa pra temporada. Entendi. Aí eu liguei, ó, arrumei emprego, tô indo embora, não tenho lugar pra ficar. Eu falei, não, peraí que eu vou falar com o velho, que ele chama o velho, o sogro dele, o velho. Aí, não, pode ficar na casa lá. Aí no verão você tem que sair na temporada. Falei, ah, não tem problema, dou um jeito depois. Aí vim e fiquei em setembro e aí fiquei pastoreando a igreja. De longe. De longe. Ia lá. Ia lá, lá, segurando o reggae. Segurando o reggae lá na igreja, fazia escala, mandava pros irmãos e tal. E aí liguei pro meu pastor e falei, pastor, ó, não dá, não dá mais, preciso entregar, preciso trazer minha família pra cá, realmente vou ficar aqui, né? Porque a gente ouviu a voz de Deus, a gente ouviu uma voz, vai, mas a gente não sabia o que ia acontecer. E aí a gente veio, ela veio em dezembro, aí eles acabaram deixando a casa com a gente, pode ficar aí, não vou alugar mais, que dá muito trabalho, já tá um senhorzinho. E aí ficamos rodando nas igrejas. Aí a gente foi, né? Ficamos lá no Luiz, só que o Luiz, ele fala que lá é uma floresta, né? Sim. Se você não chegar, você não... Aham. E a gente, e nós que estamos, a gente, chamado ministerial, a gente não, não que a gente quer cargo nenhum, mas a gente quer se movimentar, né? Nem que for pra entregar uma marmitinha ou ser viado. Ali é um lugar, ali é um lugar de sentar e escutar. De escutar, exatamente. Mas aí eu fiz bastante amizade, fiz amizade com o pastor Cristiano, que é o assessor direto dele. Sim, sim, do louvor, ele canta demais. Do louvor, né? Peguei, tenho amizade com ele até hoje e tal. E aí a gente até acabou nesse membrano lá, mas eu não tava feliz, não tava. Eu lembro que um dia eu tava em casa e eu falei, nossa, eu fiz a movimentação mais errada da minha vida. Tirei minha família lá, perto da família dela, minhas filhas. Não tamo conseguindo se conectar a igreja nem. Igreja. Porque, na verdade, a gente ficou indo no Mevan, só que a gente ia visitar as mais próximas, né? De casa. Ia na Reviver. A gente foi em muitas, muitas igrejas. Embaixada do Reino, de nada. Aí eu falei, cara, isso é um grande, mas são totalmente diferentes. Totalmente diferente. E aí, eu peguei e fiz essa oração, falei, nossa, Deus, o que que eu fiz? E agora, quer saber de uma coisa? Eu vou saber esse negócio de pastor, mas não. Pastorado, eu já passei, já separei. Eu acho que eu tô insistindo em algo que não era pra ser pra mim. Vou focar no trabalho. É, exatamente, focar no trabalho. Eu vou pra igreja, as meninas vão e tal. E aí, a Juliana do Iberê, aí ela fez o cabelo com ela, falou da igreja casa do pai. E eu não queria ir mais. Falei, não, não vou mais em igreja nenhuma. Falei, eu não vou mais. Mas eu vou lá continuar quando der pra ir no meu voo e a gente vai lá. Tá bom, não vou. Vou ficar rodando pra quê? Né? Aí ela falou, não, mas vamos. Vamos hoje, a última. A Juliana falou, né? Falei assim, mas você já tá indo? Falei, ah, eu já tô indo, né? Tô indo lá no... Ah, mas é longe, né? Falei, é longe, mas a gente vai. Aí ela falou, segue lá no Instagram. Daí eu segui no Instagram. Aí eu ficava assim, ah, dá pra ir, né? Já que é pertinho, né? Pertinho. Quando o pastor me falou, o pastor falou lá na Ilhota. Ele disse, mas é pertinho, é 30 quilômetros. Meu Deus, é pertinho, é pertinho. Também, o pessoal de São Paulo, 50 quilômetros. Mas não é Ilhota, cidade, né? Eu sei, ali na frente da polícia, ali, né? Isso, é. E aí ela pegou, vamos, vamos, vamos. Tá bom, vou de uma vez. Aí eu cheguei ali na casa do pai. É tudo que eu desenhava como igreja. É tudo que eu desenhava lá. A igreja que eu pastorear tem que ser assim. Tanto é que eu tava implantando isso lá, né? A recepção, o sorriso no rosto, né? E aí você entra, aquela simpatia. E a primeira coisa que eu vejo, a presença de Deus. Amém, é. A presença de Deus. A unção do louvor cantando. Você vê que pessoas comprometidas, pessoas que não estão se exibindo cantando, mas que realmente estão entregando uma adoração ao Senhor. E aí a pastora Gi vai me pregando naquele dia. Olha quem que vai pregar. É pra fazer mesmo, lembrar mesmo. A pastora Gi, Gi Negrete, me prega sobre Moisés, os remidores geracionais. Uau. E aí começa a falar, né, Lidana? Começa a falar que Deus te deu um cajado. E que Deus te chamou pra isso. E hoje você falou com Deus que você não queria mais. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele tá recolocando o cajado na tua mão, porque você foi ferido, isso, isso, isso. E ela tinha feito a mesma oração e não tinha falado pra mim. Uau. Né? Sim, aí tinha uma irmã. Eu não, a gente não sentou nem junto, porque a igreja tava cheia a hora que a gente chegou, né? Eu sentei na frente e ele sentou atrás. E eu sei que na hora da oração uma irmã me abraçou. Até hoje eu não sei quem que é essa irmã, né? Aí ela falou assim, é... Por que que você tá com medo? Eu já tenho um povo, tenho um povo à sua espera. Uau. Eu só preciso do seu posicionamento e do seu sim. Ah, aí nisso eu comecei já a chorar ali, daí ela falou, você quer ir lá na frente e daí foi pra ela assim, não, nem precisa. Nem precisa, nem precisa. Nem precisa. E aí a pastora Gina trouxe aquela administração muito forte que renovou a gente e a gente falou, vamos voltar na quinta de novo. E quando a gente volta na quinta, quem vai pregar é a Aline, a esposa do Edinho. Conhece a Aline? O povo do Edinho, ah tá, o Edinho, que era dos homens lá. Isso, o Edinho, a esposa do Edinho foi pregar ali. E ela prega sobre Abraão, sai da tua parentela e da tua terra e vai pro lugar que eu te vi. Merda. E aí ela fala do transicionamento espiritual e do transicionamento territorial. Aí eu lembro de uma frase que ela falou assim, não ia adiantar nada você ficar naquele lugar jogando semente que não ia germinar mais nada, porque Deus já tinha determinado pra você transicionar. ali ela selou aquela palavra. E aí a gente teve um encontro ali com paternidade, com cura, entendeu? Porque como eu também era órfão de pai vivo, eu tava perdendo a minha filha mais velha. Nossa. A gente não tinha muito assim, né? Era só conflitozinho, bobo, assim. Eu não conseguia me expressar que eu amava ela. Não conseguia falar, até com ela, né? E aí a gente foi naquele retiro dos homens que pra mim me curou. Foi top aquilo. Aquilo me curou. Só que pra mim ali o retiro dos homens terminava quando eu chegasse em casa. Que daí as minhas filhas não sabiam da minha história. Elas não sabiam o que eu tinha passado pelos meus pais. E aí quando eu cheguei do retiro, sentei elas, principalmente a Giovana mais velha, e eu peguei e falei assim, o pai precisa contar algo pra você. Porque ela começava a reclamar, ela vinha da escola, ah, eu odeio aquela pessoa, eu odeio. Falei, ah, mas por que você odeia? Você não conhece, tal, tal, tal. Aí o Espírito Santo falou de mim, assim, ela é o que você é. Nossa. Falta de amor, de paternidade, entendeu? E aí eu olhei no olho dela e comecei a contar, ah, a vida do pai foi assim. O meu pai fez isso, isso, isso e isso comigo por quê? Não porque ele era ruim, porque ele também não sabia. Entendeu? E é por isso que talvez eu tava te afastando. Aí eu comecei a falar, mas quando você nasceu, você foi a coisa mais preciosa que Deus me deu. Eu tô aqui pra falar, pra te pedir perdão. Eu tô aqui pra falar que eu te amo. E aí só foi choro, né, Helena? Só foi choro. Eu tratei, eu acabei com algo ali que tava vindo de geração. Anulou, acabou em mim ali. Eu sou a primeira geração sacerdotal dentro da minha casa. Eu vim pra romper. Minha mãe veio de mesa branca. Ela se converteu, a guerreira. Através dela, a gente se converteu, eu, minha irmã. Mas ali eu quebrei um problema de paternidade que tava vindo de geração dentro da minha casa com a minha filha mais velha. Entendeu? E ali a gente começou a se entender. Eu abri meu coração pra ela. A gente chorou, a gente chorou. Pedi perdão pra ela também. Porque eu tinha dificuldade até pra falar pra ela que eu amava por causa dessa falta de paternidade. Eu entendi que eu também precisava ser curado da paternidade. E aí hoje eu tenho um pai, né? Eu tenho o pai, né? Que é Deus. E o pastor Claudinei, eu falo que ele é meu pai. Porque foi o pastor Claudinei que fez a oração comigo de perdão. E eu lembro que quando eu comecei a falar com o pastor Claudinei naquele ato que você abraça, não sei se você tava lá, aí eu comecei a falar tudo, ó, você tirava a comida da minha boca. Eu comecei a lembrar coisas assim. E o pastor Claudinei, né? Se passando pelo meu pai, porque meu pai já é falecido, né? Falando, ó, eu perdoe o pai. E eu creio um vínculo tão grande ali com ele que toda vez que eu vejo ele, eu preciso dar um abraço. Você viu que ele foi ontem lá, né? Dar um abraço. Preciso dar um abraço. Eu falo, você é meu pai, pastor Claudinei. Embora a gente tenha quase a mesma idade, mas você é meu pai, porque você foi um canal que... E como é importante isso, né, cara? É importante, é importante. Cara, porque é profética, algo que é mais, né, tá dentro aqui da mente da gente, mas como é quebra uma barreira gigante, né? Exatamente. E o pior, pastor, é que vai passando tempo e esse veneno vai descendo e a gente não vai percebendo. Não percebe. Não percebe. É no casamento, é na geração, nos filhos, é como a gente trata. É uma palavra que a gente tava... Sabe, são palavras que doeram a vida toda e aí são palavras que a gente são lançadas. Me lembro que quando eu era, né, nessa fase de idade, os meus amigos, tudo tinha pai. Então eles tinham os melhores tênis, eles iam pro shopping, eu não tinha nada disso. E aí eu lembro que eu me fechei, que eu falei assim, ó, é eu por eu. Se eu não correr atrás das coisas, eu não vou ter nada. Imagina. Aí vinha a meritocracia. Exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? Então, eu me fechei em todas as áreas. Em todas as áreas. Não só de sobrepaternidade. Mas de cuidar. E não, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar de mim, senão ninguém vai cuidar. Se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém faz. Nada cai do céu. Exatamente isso. Aí eu enxergava a Deus como um Deus. Que é o que o Luiz Hermínio fala. E pra Deus você quer só sacrifício. E o seu sacrifício é só de tudo. E Deus, ele na verdade, não chamou o que de filho. O filho, quando chega na casa do pai, ele tem liberdade pra abrir a geladeira. Pra pegar o que ele quiser pra ele comer. Ele tem liberdade pra sentar na mesa. Ele tem liberdade pra sentar no sofá. Ligar uma televisão. Então, quando você entende Deus como um pai, quebra todos esses paradigmas que você trouxe, né? Essas marcas que você trouxe do... E ainda assim, chega um momento que é difícil, né? De se entregar 100% a essa despreocupação, assim, entre aspas, né? Esse negócio de se entregar 100%, né, pastor? Sim, sim, sim. É uma construção, né? Essa meritocracia ali andou com muito tempo também. Imagina, se eu não acordar de manhã pra trabalhar, quem é que vai? Quem é que vai fazer? Meu Deus, Deus, me... Me amassou de um jeito, assim... Aquela palavra de que, assim, ó, a porta que eu fecho e ninguém abre, é real, pastor. Na minha vida, ele fechou e fechou. Porque eu sempre fui muito criativo em relação a... Ah, tô com problema de financeiro. Vou aqui, vou ali, faço negócio ali, aqui, pá, pá. E aí, sempre as coisas aconteciam. Então, eu sempre... Nossa, sou abençoado, sou aquilo outro. Mas chegou um dia que ele... Não, agora tu vai ver só. E eu cheguei um momento, pastor, de estar com um quilo de arroz e um quilo de feijão em casa. E assim, sabe o que é tu parar pra passar o dia, o dia inteiro pensando o que que eu vou fazer? E a tua mente parece que tem uma cortina preta, assim. Nada que tu pensava, nada, não vinha nada, nada, nada. Realmente Deus tirando o controle da tua mão, falando, não, quem controla sou eu. Isso, exatamente. E aí, o meu secreto é no chuveiro, né? É o meu também. Chuveiro e o meu carro. Chuveiro e o carro. É, o meu também. E eu pago um preço alto por isso, né? Porque eu chego no final, não conto com a luz, misericórdia. Mas verão é bom, né? Porque daí é só água. Mas eu chorando um dia e Deus me revelou. E aí pedi perdão, né? E naquele mesmo dia, Deus mandou um... Até hoje não sei quem foi, mas mandou caixas e caixas de comida. Uau. Só que não era só o trabalhar com a meritocracia, mas também com o orgulho que eu não sabia que nem que eu tinha. Porque assim, ó, Deus o livre ser abençoado. Não aceitar. Eu me sentia humilhado. Se alguém me pagasse uma conta minha, eu me sentia o menor, desmenor. Ofendia. 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 É financeira, mas não é. Não, cara. E aí Deus foi trabalhando. Área por área, pastor. Estou oito anos aqui. Área por área. E lá no retiro foi tratada a paternidade. Uau. Foi bom. Também, também com você. Também. Porque se a gente parar para analisar, a gente veio junto para a igreja. Sim, a gente veio junto. Mais um ano, né? Vai fazer um ano agora. É, fiz um ano agora em março. É, vai ser em maio agora. Mas eu lembro quando o pastor chegou lá. Então, dentro desse contexto, pastor, o que faltava muito para mim era eu ver o estrago que eu tinha feito na vida do meu pai. Que era um policial, aquela coisa toda. E eu vim já do crime e outras coisas. Mas eu aceitar que eu tinha feito aquilo tudo por algo tão, sabe? E até hoje, pastor, para o senhor ter ideia, ele se afundou na bebida. E eu sei porque é por lá dor de ter, sabe? De não ter seguido na carreira policial, não ter feito... E ele ter saído antes, aquela coisa toda. E eu pedia perdão e ele não me liberava. Filho, eu te perdoo. Cara, filho, eu te perdoo. Filho, eu te perdoo. E aquilo ficava... Todo ano, pastor, isso vai fazer 16 anos. Todo ano, aniversário, eu dizia, pai, eu queria aproveitar esse momento. Eu queria pedir perdão para o pai. Foi as coisas que eu fiz. E eu falei, papai, ele esquece, já passou. Mas o filho, te perdoa, ele não liberava. Para mim era muito importante, gente. Sim, sim. Para mim era muito importante. E no retiro, ele mandou. Filho, eu te perdoo. Uau! No retiro? Eu rebostando porque, para mim, é muito forte. Sim, sim. Para mim foi muito importante. No retiro, no final do retiro, eu peguei uma carta dele. Ah, mandou. Lá embaixo, explicando. Filho, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que tu fez. Eu te perdoo. E numerou, sabe? Sim. Cara, não foi só um pedaço de papel. É como um abrisse o céu sobre a minha vida. Nossa. E muita coisa, a partir daquele momento, mudou. Muda porque é na esfera espiritual. Na esfera espiritual, muda tudo. O pastor Wanderlei fez uma pergunta lá. Quantos aqui têm a bênção do pai? Acho que foi dois só que levantou. Ninguém tinha. Aí teve outro, que eu dei outro testemunho aqui. Que quando ele veio me visitar, no final do ano agora, eu fui apresentar a igreja. Ele nunca tinha ido em uma igreja, pastor, comigo. Ele nunca tinha nada. E assim, foi tão libertador para ele, que a nossa comunhão mudou 100%, cara. E aí, ele veio me visitar. Eu disse, pai, deixa eu apresentar o pastor para o pai. Ele disse, vamos lá, vamos lá, filho, você quer? E fomos ali. E aí, ele chegou e foi outra coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. Porque como eu fazia muita coisa errada, ele falava aquilo que ele aprendeu. Cara, tu vai ser um marginal, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. E realmente eu fui, né? Ele não conseguia reverter aquilo, porque ele também nunca teve o que passar para mim. E aí, naquele dia, ele olhou para o pastor e disse assim, cara, hoje é só orgulho que eu tenho no meu filho. Uau! Foi outra coisa que quebrou, cara. São coisas que Deus faz, né? E não, e é profético, gente. É por isso que eu, sabe, tem vezes que eu não vejo o meu filho desanimado. Eu já, porque ele gosta de futebol e às vezes ele não vai bem. Eu disse, cara, levanta a cabeça, mano. Vamos para cima. Vai ser isso. Eu faço questão de estar no joguinho dele. Eu faço questão. A primeira flor que a minha filha ganhou foi de mim. Uau! Sabe? Então, cara, a gente tem sentido, pastor. Tem, tem. Esse veneno tem que parar de escorrer, cara. Sim, sim. Não só na nossa vida, mas na vida de todo homem, cara. Sabe? Essa coisa que o diabo infiltra na nossa família, sem a gente perceber, de geração em geração. Deus está levantando hoje entendimento para que a gente, cara, possa cair a ficha. Porque, cara, um homem posicionado, pastor, é uma família posicionada. Uma geração transformada. Cara, muda toda a história. Toda a história. Né? E, geralmente, né? E, assim, realmente, né, cara? Essa coisa espiritual, né? Parte de alguém. Parte de alguém, né? Que eu não poderia deixar de falar aqui, né? A minha mãe, com o seu joelhinho dobrado. Minha mãe. A pastora Gi fala, né? Da mulher que ela redime uma geração. Né? Ela está lá hoje. Ela é viúva. Sozinha. Mas, se eu não fosse por ela, hoje, minha casa não estaria assim. Talvez a minha irmã não estaria assim. Porque existiu alguém que ouviu a voz de Deus para poder transformar. Eu creio que... Não. Eu era a minha avó, né? É, então. Você está entendendo, né? Porque lá atrás o meu avô era presbírito da Assembleia e é tudo de cima para baixo. É incrível, né, cara? Largou minha avó com 12 filhos e fugiu com uma irmã da igreja. Meu Deus. E aí foi descendo. Porque a parte da família do meu pai é tudo polícia. E a parte da família da minha mãe, os homens, se transformaram em bandido e as mulheres crentes. É. E aí veio descendo imoralidade e separação. E vai descendo. Isso funcionou tudo. Isso funcionou tudo. Mas, antes de ele morrer, ele já estava consertado com Cristo. E ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ah. Tem gente com mais de 50 anos de igreja na minha família. Mas eu sou o único pastor. Uau. Você está vendo? Nossa história é parecida, hein? O mais improvável de todos. Claro que não é um contexto que todo mundo desenxergue, respeite. Ó pastor e qualquer coisa. Mas eu não faço questão disso também. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei a minha identidade. Mesma coisa. Eu era ovelha negra da família. Com 12 anos usando droga. Com 17 anos tendo overdose de tanto cheirar pó. E ninguém dava nada. Então, eu louvo a Deus por tudo que ele fez. Pelas lutas. Gente, passou. Não é fácil passar por lutas. Ah, não me imagino. Não é fácil. Gente, para encerrar. E hoje? Como é que está o ministério? Como é que está o mandamento? Como é que vocês... Os planos de vocês em relação à funcionalidade? Ou estão esperando a voz do Senhor para dar uma direção? Gente, eu sou uma pessoa que era muito ansiosa, né? Até quando eu cheguei aqui, né? Eu falei assim, não. Se Deus me mandou para cá, talvez eu tenha que estar abrindo algum ministério e começar com uma célula e tal. E aí a gente falou, vamos orar em relação a isso, já que a gente não está achando a igreja. E aí a minha esposa começou a orar. E aí eu ouvi uma oração dela que me quebrou no meio. Porque eu já estava decidido, não, eu vou abrir a célula, vou fazer isso, isso, isso. Aí na oração ela falou, Deus, não nos permita pegar atalho. Uau. Passar de processo em processo. Vamos passar de processo em processo. Entendeu? Então, assim, a gente chegou nessa casa onde a gente foi acolhido, muito bem acolhido, né? Pelos pastores, pastor Vanderlei, pastora Gi, mais os irmãos da casa que nos abraçou, pessoas que a gente criou vínculos. E a gente está aqui para ouvir a voz de Deus, o que Deus pedir, né? Para a gente fazer. Mas a gente está ali para ajudar, né? Ou nos homens, ou no estacionamento, onde quer que seja. Mas a gente não quer pegar atalho. Onde for que a gente tiver que passar, a gente vai passar. E eu creio que se Deus tem realmente, né? Eu acredito que tenha propósito, ele vai direcionar. Ele vai direcionar. A gente não tem essa ambição de liderança, dessas coisas, não. Mas se a gente tiver necessidade de Deus nos convocar para isso, com certeza a gente vai obedecer a voz de Deus, né? Estamos aí. Estamos com a nossa célula ali em Itapema, na Ilhota. Ah, é? Estamos lá servindo ao Senhor. É de casal? É mista. É uma célula mista. Top. É uma célula mista. É a única que tem ali, pastor? É a única que tem. É a única que tem ali. E assim, eu aprendi bastante coisa aqui também no sentido assim, né? Às vezes eu entrava naquele paralelo, né? Ah, mas eu vou largar meu emprego, vou ser pastor. Não, eu sou pastor em todo lugar. Claro. Eu sou pastor lá no meu trabalho, eu estou exercendo a minha função pastoral, abençoando vidas, aconselhando vidas, entendeu? Então a gente está aí para poder ser. O Zermino fala, né? A gente é colocado para fazer algo específico por um tempo determinado. Exatamente. Algo específico por um tempo determinado. Então adianta. Hoje a gente está aqui, pastor. Amanhã. Amanhã não sabe. A maturidade traz a gente saber que quando Deus sinaliza é no tempo dele. Exatamente. Não é no nosso tempo, mas que vai acontecer, vai. Sim, a gente crê nisso. Tem coisas também que Deus já sinalizou para a gente, mas a gente sabe que é o tempo dele. Então essa ansiedade, ela só prejudica em vez de ajudar. A gente atropelar aquilo que Deus quer fazer. Não adianta. Então a gente está na mão de Deus, tudo está fluindo. A gente tem um tempo muito bom de estar sentado, né? Porque você já pastoreou a igreja lá. Já. É, pastorear a igreja você sabe que às vezes a gente só está funcionando e não está fluindo. É. Então quando você senta, você vai se alimentando de muita coisa, aprendendo muita coisa, né? Os erros que você cometeu, você já não vai cometer mais porque você está aprendendo. E é muito bom. É uma casa muito acolhedora nesse sentido. Cara, e pegar algo sem maturidade. Hum, já. É difícil, cara. Sem um preparo, sem uma... É muito complicado, pastorear. É entrar numa guerra com uma faquinha de serra, cara. Exatamente isso. Exatamente isso. A paulada vem de tudo que a gente... Vem de tudo. Não sabe nem de onde vem. Não sabe nem de onde vem. E aí o tomba é grande, né? O tomba é grande. E fazer mais do mesmo, né? A gente não quer. A gente quer fazer o que Deus realmente quer que a gente queira. Amém. Amém que faça. Gente, eu estou maravilhado, assim. História top de vocês, assim. Que Deus fez na vida de vocês, pastor. Nossa. Parabéns para essa mulher sábia que a senhora com certeza... É... A senhora foi diante de toda circunstância. Eu acho que isso aí não é acusação. É Isaías 43, 10 meses na veia. É testemunho. Testemunho. Entendeu? Para edificar. O pastor também... Esse ouvir, né? Principalmente o sacerdócio, pastor. Isso é um... É um exemplo para qualquer homem, né? De se posicionar dentro da própria casa. E... E Deus está levantando esse, pastor. Deus está levantando... Esse tempo para esses homens, né? Ele... Deus me entregou o ministério de homens agora lá da igreja, né? E a primeira coisa que Deus falou para mim é... Tem que restaurar o secreto. Sim. É o secreto. É a oração. É o homem. É a oração ali de obediência. Abençoando a sua casa. Reorganizando ela. Estruturando ela. Para a gente que é pastor, né? Isso é a coisa mais importante. Claro. Eu aprendi esses dias. Eu fui para a minha cidade. Que eu fui fazer um curso. E o pastor pediu para eu pregar na reunião de obreiros. Realmente eu preguei sobre isso. Sobre o secreto. O secreto é um lugar que eu não quero sair. Entendeu? Porque a gente faz o caminho inverso. A gente quer o púlpito, a plataforma. Sim. Só que Deus não vai revelar na plataforma se você não buscou ele primeiro no secreto. Sim. Então o secreto, qualquer cristão hoje... Sim. Ele tem que desejar nunca sair desse lugar. Porque é ali que Deus vai revelar os tesouros escondidos. Quando a Bíblia fala, entra no teu quarto, no secreto. Que eu falarei contigo. Eu não sei se o pastor sabe. Mas antigamente o secreto era a sala. Quando fala quarto, no original é sala. E sala é onde se guardava os tesouros mais preciosos que tinha. Então quando Deus fala para você entrar na sala, que é o quarto, que a gente entende. Ele está falando, vai lá no secreto. Que lá eu vou te mostrar os tesouros escondidos que eu tenho para você. Forte, hein? Forte. É ali. É pagando um preço, né pastor? Pagando um preço. E é um lugar que depois vai fluir. Ele é tomado a força, mas depois se você flui nesse lugar. É natural. Você se incomoda o dia que você não entrou nesse lugar. Você fica... E é muito bom estar nesse lugar. Top. Pastor, obrigado. Eu que agradeço, pastor. Pastor, obrigado também. A senhora realmente fala pouco. Mas a senhora é muito cirúrgica no que falou. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que esse testemunho de vocês vai alcançar muita gente. Espero. E sabe o que eu acho, pastor? Nesse enredo da história de vocês, vai alcançar muita gente que de repente, pastor, está com isso no secreto deles mesmos. E não sabem. E não sabem. E tem medo de expor a ferida, né? Isso. Vai ser o verdadeiro acã. Vai lutar batalhas, vão perder e não vão saber. Mas o lado de fora está funcional. E às vezes o diabo, ele não toca, pastor. Porque está dando certo e as pessoas estão achando que está tudo ok, está tudo bacana. Está morrendo no secreto. Estão morrendo, pastor. E isso é para dar uma chacoalhada de que, por mais que... Eu sei em inúmeros casos assim. E por mais que doa, por mais que a gente tem que enfrentar e vestir roupas novas, vestes novas e ir para cima. As cicatrizes, elas vão estar aqui. Com certeza. Mas a cicatriz serve para mostrar para as pessoas. Eu fui ferido, fui machucado. Mas Deus, ele restaurou. E não restaurou para eu esconder minha ferida. Ele restaurou para eu mostrar. Sim. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito. Obedecer a Deus. Entendeu? E, inclusive, depois que aconteceu isso com a gente, sim, vários casais. Nossa casa, antes da gente vir, parecia um hospital, um centro cirúrgico. Imagina. E do nada, assim, sem se perceber, tinha pessoas com problema no casamento, separando, passando pela mesma situação que a gente. E Deus colocou lá essas pessoas diante de nós. E hoje essas pessoas estão restauradas, dirigindo a igreja. Você está entendendo? Pessoas que chegaram lá querendo se suicidar, né, Lida? Tirar a própria vida. Pessoas que foram abusadas na infância por parentes que nunca contou para ninguém, abria para a gente ali e trazia a restauração. Eu acredito muito que essas feridas que Deus permite que a gente passe, não é para a nossa vergonha, né? Mas é para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. E eu acho que depois desse podcast vai voltar esse hospital. Amém. Eu queria só falar uma coisa. Fica à vontade, pastor. Eu deixei anotado, já não falo muito, né? Eu anotei porque senão eu esqueço. Foi uma administração que me pegou e eu sei que vai ter muitas mulheres aí assistindo, né? E é um alerta, né, para todos nós. É a Hebreus 12.1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu escutei essa administração há muito tempo, mas ela ficou cravada. Aí é que fala, deixamos todo o embaraço, todo o pecado que nos rodeia. Tem coisas que não é pecado, porém é um embaraço. Tem amizades que não é pecado, mas tem amizades que elas embaraçam as nossas vidas, né? Forte, cara. Tem coisas que a gente está ligado, não é pecado, mas embaraçam e elas atrasam a nossa corrida. E o que chama atenção aqui é que fala, né? Porque primeiro fala, né, o embaraço e depois o pecado. Porque aquilo que você não desembaraçar hoje, ele vai se tornar um pecado amanhã. Então fica aí, né, um alerta, né, eu sei que às vezes tem muitas mulheres que podem estar... A gente fica, né, ah, não é nada a ver, é uma mensagem, é um oi, é um amigo. Não existe amigo para mulher casada, né? Então é só um alerta aí para todos que tiverem... Euripides, você já escutaram? Não. Ele é um dos ministradores lá da Jocum, do EFOL, junto com o Pastor Cote. E ele fala principalmente na parte do homem. E ele diz assim, ó, primeira cobiça, depois a fantasia e depois a execução. Uau. Os três pilares, produtério. É. Cobiça, fantasia, é incrível, cara. Para panelizar, é exatamente como o Jabo trabalha. Exatamente. E aí, se o pessoal quiser depois, né, ter um papo com a gente, chamar a gente no particular, quem estiver passando aí por esse problema, a gente está aí para poder direcionar. Até porque vocês estão aptos, né, Pastor? Sim, sim. Para passar essa cura. A gente tem autoridade naquilo onde a gente passou. Exatamente. Deus nos curou. Pastor, obrigado, viu? Eu que agradeço, Pastor. Obrigado, Pastor. De verdade ter disponibilizado esse tempo para a gente estar fazendo aí. Ainda bem que encaixou direitinho, né, Pastor, na folga do senhor. Na folga, é. Férias, né? Acaba amanhã. Amanhã tudo de novo. Tudo de novo. Deus abençoe muito vocês, viu, gente? Amém. Obrigado. Tenho certeza que vai ser um tempo novo, né, depois desse podcast, mas de abrir o hospital de novo. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado. Gente, obrigado, viu? Mais um podcast, mais uma história incrível. É uma história, né, que assola muitas pessoas e principalmente dentro da igreja, né, acontece e acontece muito. Eu acho que está na hora da gente tirar essa onda, essa crosta, essa coisa grosseira que é a religiosidade, enfrentar de frente algumas coisas que vai doer no início, mas ao mesmo tempo ela vai trazer cura. Porque às vezes a gente adora falar de santidade, mas um dia eu escutei uma ministração do pastor Anderson Silva lá de Brasília e há uma verdade, há pecado em nossa santidade. Tem coisas que a gente veste, 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 veste e a gente às vezes não para para analisar o quanto a gente é pecaminoso naquilo que é tão pequeno, às vezes até numa meritocracia, de achar que a gente tem que fazer e a gente está pecando contra aquilo que Deus quer nos ensinar, que é tudo por Ele, é com Ele e é Ele que faz. Então, que você possa pegar essa palavra, eu tenho certeza que vai falar com muita gente e automaticamente ter um tete-a-tete com Cristo e colocar essas feridas logo para fora, botar tudo na mesa, que esse lugar, essa tal da mesa, ela é cura, ela estabelece vários princípios aonde o inimigo não tem autoridade nenhuma de tocar a mão. Deus abençoe a todos, uma boa noite, Maquil Podcast. Deus abençoe a todos, uma boa noite. A CIDADE NO BRASIL